Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Olha, a gente chegando por aqui novamente para essa disciplina que está iniciando e está sendo massa, tecnologia e inovação. Vocês sabem, né? Sou a professora Carla, meu parceiro... Professor Tiago, né? E com satisfação a gente volta hoje, Carla, para uma aula, que é aquela aula que eu adoro esse tema, né? A gente adora e a gente vai falar ainda muito sobre esse tema nas outras aulas, né? Então sempre é bom a gente retomar, lembrar. Então, atenção, aproveita essa aula que está massa. Eu estou aqui com o Briele, a nossa intérprete de livros, tem toda uma equipe aqui por trás das câmaras, Clayton, Josi, todo mundo preparando essa aula para você, não é, Tiago? Exatamente. Então vamos embora. Tiago, o tema da nossa aula hoje, a gente vai falar um pouquinho dessa cultura digital, desse uso do digital e a gente vai falar sobre o que mais? A gente vai falar sobre a palavrinha meio complicado, mas a gente vai ver que é uma coisa que a gente usa no nosso dia a dia, que é Hardware. Hardware, olha! Pois é, então, para a gente chegar nessa parte, nessa palavra que veio do inglês, né? Que a gente usa bastante e a gente vai entender o significado dessa palavra daqui a pouquinho, a gente precisa pensar um pouco sobre como está a nossa vida hoje, como é que a gente aprende, como é que a gente se locomove de um lugar para o outro, como é que a gente se comunica, né? O nosso entretenimento como está. Eu aposto que se você perguntar aos seus pais, aos seus avós como se comunicavam antigamente, eles podem dizer para vocês que através de uma carta, através de um telegrama, e aí você vai desconhecer um pouquinho isso, porque na sua época, na minha também, né? Tiago também, viu? A gente quase não faz isso, a gente manda e-mail, a gente tem o WhatsApp, a gente se comunica de forma diferente e aprender também, a gente aprende de forma diferente, né Tiago? Exatamente, né? Então, essas palavras que a professora Carla colocou aí, né? São algumas, assim, que a gente, na hora que estava preparando a aula, a gente pensou assim, né? Ou seja, o transporte, né? Aprender, a comunicação, o entretenimento, essa questão de aprender, por exemplo, a gente está fazendo isso exatamente agora, né? Quem diria que a gente ia aprender com a aula através da televisão, através de YouTube, antigamente era somente uma sala de aula, aquela bem tradicional, caderno, lápis, caneta, hoje não, a gente tem o podcast também, que a gente está aí trazendo para essa forma de aprendizagem, então tudo vai se transformando e evoluindo com o tempo, não é isso? Exatamente. Carla, bota a próxima imagem aí para a gente observar, veja aí na tela, né? A gente colocou essas imagens aí para instigar um pouco essa coisa dessa comparação do que era antigamente e de como é hoje, né? Então, a gente tem ali naquele telefone antigo, né? Você olha, por exemplo, assim, diz que alguma coisa, diz que alguma coisa, vem desse telefone aí, onde na época para você ligar para uma pessoa, você tinha que, com o número, você ia fazendo aquele movimento ali, girando. E se errasse, teria que voltar para o início. E aí no outro lado a gente vê um telefone, né? Pode continuar com a imagem, a gente vê um celular. Então, a gente já vê essa evolução de antigamente para agora, digamos que o moderno, não é isso? Com o de antigamente. E o telefone cada vez menor, antigamente ainda tinha aqueles celulares bem grandes, não é, Tiago? Exatamente. E tem uma coisa interessante, né? O telefone que a gente chama hoje, né? O smartphone, ele liga, né? Que coisa surpreendente, né? Ou seja, o mínimo que a gente faz às vezes é ligar, não é assim? Quando liga é por um aplicativo de mensagem. A TV, por exemplo, né? Aquela TV antiga, eu me lembro, Carla, criança assim, era no máximo 10 canais que estavam lá com a possibilidade, mas nem todos os 10 pegavam, né? E para trocar o canal, se levantar lá e apertar no botão. Olha para mim, olha para mim. Essas cores aqui, cor, né? Laranja, verde. Antigamente, às vezes, a televisão nem tinha as cores, era preto e branco. E tem um negócio, né? Por exemplo, Carla, que vai chegar a Copa do Mundo agora, né? Sim. Uma coisa que, por exemplo, aquela roupa que os jogadores estão jogando, ali é pensado também em países que ainda tem TV em preto e branco. Então, por isso que a ordem da lá do calção azul, calção verde, camisa tal cor, é pensando também que quando aquela transmissão chegar para lugares que ainda usa TV em preto e branco, não ter a confusão, né? Porque só tem aquelas duas cores ali, como é que ele vai compreender quem é que está jogando contra quem? Pois é, e aí a gente vê, né? Voltando para a imagem, a gente está vendo aí o transporte, né? Esse, Tiago, antigamente esse transporte era... Esse carro aí, no caso, a gente contou, ou seja, era uma exclusividade, assim, né? Você pode até estar pensando aí, que carro antigo, mas para a época aquilo ali era, assim, não só lhe transportar, ou seja, mas ele servia como um estátua, né? A pessoa tinha um carro, né? Pois é, exatamente. E a gente observa que num período aí, no caso desse carro, onde os transportes eram bem restritos a alguns tipos de transporte, né? Hoje em dia a gente tem uma quantidade enorme de possibilidades, né? Por exemplo, Carla, ou várias vezes eu falo assim, que eu não suporto dirigir, eu prefiro ônibus a pé, completo, não suporto dirigir. Mas hoje a gente tem um aplicativo... Exatamente. ...que a gente pode ver, inclusive, o horário do ônibus, que a gente pode ter o carro na hora que a gente quer, a moto na hora que a gente quer. Dizem, né, que no futuro nem vai precisar comprar mais o carro, que você pode ter o carro que você quiser a partir desses avanços no transporte. E a carta, um envelope de carta, né? Isso, Tiago, a comunicação antigamente... E assim, a gente quando fala de carta, né, Carla, assim, como era antigo as pessoas se comunicarem através de carta, a gente observando, assim, em períodos, em épocas mais antigas, a carta já era algo até mais moderno, né? Porque quando você vai pesquisar, por exemplo, sobre a comunicação, existia até uma profissão do mensageiro, porque a carta serviria para quem sabia escrever, quem sabia ler, e pessoas que não sabiam ler e escrever, como é que elas iriam se comunicar com, por exemplo, parentes que estavam em outra cidade, né? Exatamente. Então, isso daí acabava fazendo com que essas pessoas tivessem que mandar mensagem através de um mensageiro, né? Então, você tem a carta aí, né, que é uma maneira de se comunicar, né? E, assim, a professora Carla é professora de língua portuguesa e sabe que a importância da gente usar esse tipo de comunicação, não como a comunicação que a gente utiliza hoje, né? Mas refletindo um pouco da maneira de escrever, da maneira de se comunicar também. Isso, estamos falando de gêneros textuais, não é, pessoal? Então, se o gênero textual existe, ele pode deixar de existir através do uso, através dos avanços, da evolução, da comunicação, mas, às vezes, ele se transforma, é o caso da carta. Hoje, a gente tem um e-mail que, quando a gente vai comparar as características, são bem próximas. Então, não é que a gente deixou de utilizar a carta, é que ela ganhou uma nova roupagem hoje, porque a gente tem muita tecnologia envolvida, não é? Carla, vamos ver a próxima tela aí, que ainda são algumas dessas imagens aí. E a gente observa o seguinte, volta aquilo que a gente trouxe desde a primeira aula, né? Ou seja, aquela aula da professora Márcia Nogueira falou que você faz parte aí de uma cultura digital, né? Ou seja, o modo como você se comunica, o modo como você vai assistir algo, como você vai trabalhar, por exemplo, questões do entretenimento, ouvir música, assistir a um filme. Você está dentro de uma cultura digital, não é isso? Exatamente. Hoje em dia, a gente percebe crianças bem pequenas, não é? Já utilizando o celular, por quê? Porque já está dentro dessa cultura, então não tem para onde correr, os costumes são outros, a forma como você age perante alguma situação é outra, comparando aí a época de diferença. Agora, é bom lembrar, Tiago, que mesmo que essas pessoas que não sejam nascidas nessa época, elas também estão nessa cultura digital. E aí elas vão se aperfeiçoando, vão entrando nessa cultura e também participam, tá? A gente não exclui ninguém. A diferença é que você, diferente da gente, já está dentro dessa cultura, já nasce dentro dessa era digital. E aí as outras pessoas vão se adequando, não é isso, Tiago? Exatamente, né? E essa cultura digital que a gente trouxe desde a primeira aula, né? Ou seja, que você faz parte dessa cultura digital, aí é o momento que a gente reflete, né, Carla? Assim, outras épocas, como é que se fazia, como é que a gente faz hoje. E uma coisa que acho que nunca vai acabar é esse conflito de gerações, né? Ou seja, quantas vezes vocês aí já ouviram pessoas de outras gerações falar, mas na minha época era melhor, né? Eu aposto que, Tiago, se você chegou em casa comentando que o trabalho dos professores, que os professores passaram, né? O professor Tiago e a professora Carla passaram um trabalho que era gravar um vídeo no TikTok. Eu acho que se você comentou em casa, você com certeza escutou. Na minha época, não era assim. Então as coisas realmente vão mudando, a forma de aprender a gente vai evoluindo, né? Exatamente. E a gente sempre traz aqui na aula, né, aquele vídeozinho onde a gente faz um resumo um pouco do que a gente falou nessa primeira parte da aula, né? Dessa questão da gente refletir sobre como eram essas coisas em épocas passadas. Quando a gente fala em épocas passadas, falando da tecnologia, a gente às vezes não está falando lá de 20, 30, 40 anos, não. Para a tecnologia, às vezes, 5 anos passados já é muito tempo, né? Só você imaginar que 5 anos atrás você tinha um monte de coisas, não tinha um monte de coisas que você já tem hoje. Por exemplo, essas imagens aí de algumas redes sociais, de algumas maneiras de você assistir a um filme, de você se comunicar, né? E daqui dos próximos 5 anos, provavelmente você vai encontrar lá outras pessoas e dizer Ah, mas na minha época, você é que vai dizer agora, na minha época que era bom porque tinha que TikTok, tinha Instagram, não sei o que, ou seja, vai ser sempre esse embate de geração. MSN, né? Que hoje nem se fala mais, então as coisas vão passando sim. Vamos lá? Vamos lá? Amplia aí para a gente ver esse vídeo aí agora. Vai lá. Você já parou para pensar que o uso digital vem crescendo bastante nos últimos tempos e que o digital mudou a sociedade? Isso mesmo. Se você perguntar aos seus avós, ao seu pai ou à sua mãe como eles se comunicavam, você corre o risco de escutar que era por meio de cartas, telegrama, telefone fixo ou orelhão. Hoje em dia, a comunicação é muito mais rápida, pois temos a internet. Com ela, a gente faz ligações até mesmo para pessoas que estão lá do outro lado do mundo. E o WhatsApp? Impossível alguém não ter. Com o WhatsApp, a gente manda mensagens rápidas, faz chamadas de vídeo, manda arquivos, fotos, músicas e muito mais. E vamos falar de dinheiro, que é bom e todo mundo gosta? Antigamente, era preciso andar com dinheiro na carteira. Agora, é só fazer um pix. Ou seja, basta ter dinheiro digital. Você nem precisa mais estar com dinheiro de papel. E para se locomover? Será que estamos usando muito digital? Com certeza, não é? Hoje a gente consegue ver o horário do ônibus, chamar uma moto ou um carro, tudo por um aplicativo digital. Viu que estamos usando o digital muito mais que os nossos pais e avós? Ou seja, estamos usando o digital muito mais agora, no tempo contemporâneo, do que em outras épocas. É isso mesmo. Estamos usando o digital muito mais agora, nesse tempo contemporâneo, do que em outras épocas. E o que é isso, né Tiago? É o agora. Estamos cada vez mais utilizando, estamos dentro dessa cultura digital. Então, não tem para onde correr a nossa comunicação, ela vai sendo moldada a partir da cultura. É como a professora Márcia falou, né? A cultura são os costumes. Você tem a cultura da sua casa, tem a cultura da escola. E nisso tudo, abarcando nessas culturas, a gente tem a cultura digital, que são essas tecnologias o tempo todo aí, trazendo novas formas para a nossa vida. Não é isso, Tiago? Exatamente, né? E assim, como a gente já também comentou na aula anterior, esse termo digital que a gente utiliza, a cultura digital, a gente utiliza o termo digital fazendo referência àqueles elementos que a gente vai usar como exemplo aí, né? O smartphone, a smart TV, os aplicativos. Eu lembro do dedo, né? Exatamente, a gente mostrou, a palavra digital vem de dígito, ou seja, dos dedos, ou seja, de você contar. E a gente faz aquela reflexão, computador, a palavra computador. E assim, a gente sempre quando está usando aqui nas nossas aulas a palavra computador, o termo computador, a gente está se referindo não necessariamente só àquilo que a gente chama de computador, como o notebook, mas o smartphone é um tipo de computador, um console de videogame é também um tipo de computador. E a palavra computador vem de contar, contabilizar. E a única coisa que um computador sabe contar é o zero e o um. E essa contagem do zero e do um é o que a gente vai fazer, por exemplo, refletir sobre o termo digital. Então, o digital é sempre quando a gente transforma algo em um tipo de linguagem específica que o computador entende que é essa linguagem em zeros e uns, né? Que vai se tornar digital. E agora, Carla, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai refletir sobre tudo que a gente faz nessa cultura digital. A gente precisa de uma ferramenta que possibilite a gente fazer parte dessa cultura digital. Exatamente, é o letramento, né? A gente tem que saber utilizar tudo que está aí disposto para a gente. E temos que, além de saber utilizar, a gente precisa explicar, a gente precisa ter consciência de como agir com aquela ferramenta. Não é somente usar. Eu sei que eles usam muito computador, mas se eu perguntar a eles, você sabe o que é um computador? Não é comum a gente separar o computador? Será que vai? Vamos ver? Dá uma passada aí para a próxima tela, Carla, para a gente começar a refletir sobre isso daí, né? Ou seja, aqueles elementos que eu e a professora Carla botou na primeira parte da aula, né? O smartphone, a smart TV, a comunicação e os transportes, utilizando esses aplicativos, para eles existirem, para eles poderem funcionar, vamos dizer assim, a gente precisa de uns equipamentos que façam com que ele seja utilizado, né? Então, o smartphone, ali o computador, um console de videogame, um caixa eletrônico, uma smart TV. E o que é que são esses elementos dentro da tecnologia? Observe que todos eles, apesar de serem, vamos dizer assim, diferentes para o que a gente está vendo, eles, na tecnologia, eles têm uma coisa em comum. Passa aí, Carla, para a gente começar a ver que é esse termo aí, né? Ou seja, essa palavra em inglês, o hardware, né? Então, a palavra hardware, em tecnologia, ela faz referência a esses equipamentos, né? Que a gente utiliza, como o smartphone, como o caixa eletrônico, como aí o console de videogame. Então, esses elementos aí, eles são hardware, mas calma... Exatamente, eu ia dizer agora, mas não só isso, né? Não só isso. Essa palavra também pode remeter ao ferramenta, Tiago? Exatamente, vem de inglês, ferramenta. Então, quando a gente olha, por exemplo, um smartphone, se você está assistindo essa aula pelo tablet agora, você vai observar que a gente vai fazer uma separação, né, Carla? Hoje a gente vai se preocupar com esse termo aí, hardware, é a parte física desses equipamentos. Então, o smartphone, essa TV aqui que a gente está usando para a aula, todos esses elementos aí, o console de videogame, o caixa eletrônico, a smart TV, essa parte física, ela é considerada como o hardware, né? Então, a gente vai observar, por exemplo, que essa configuração, esse termo hardware aí, ele faz referência, como a professora Carla falou, a ferramentas, né? Ou seja, vem de inglês, ferramentas. Mas a gente vai perceber que esses elementos aí, dentro da tecnologia, ele tem uma importância muito grande, porque eles têm um funcionamento que vai possibilitar, no caso aí, Carla, é a gente se comunicar, a gente trabalhar com diversas coisas. E as coisas funcionarem, não é? O computador funcionar, será que só o hardware é suficiente para um computador funcionar? A gente vai ver que há uma separação, Tiago. Exatamente. E pensando em ferramenta, você também pode, então, ah, professor, então uma chave de fenda, será que é um hardware? Isso. Será, Tiago? É, a gente vai ver. Vamos ver. Vamos dar uma olhadinha aí. Passa aí, Carla, para a gente ver. Olha esse vídeo aí. A palavra hardware vem do inglês ferragens. A palavra hardware é todo e qualquer componente ou equipamento físico, tanto dentro quanto fora da tecnologia da informação. De uma maneira geral, qualquer máquina, ferragem ou utensílio, de uma máquina a uma chave de fenda, passando pelo seu celular, computador, é um hardware. Em tecnologia da informação, o conceito se aplica a componentes de dispositivos em geral, como processador, placa-mãe, memória RAM, unidade de armazenamento, bem como dispositivos de entrada e saída, como teclado, o mouse, monitor, caixas de som, controle remoto, controle de videogame e etc. Está vendo, Tiago? Então, o spoiler foi verdade, não é? Verdadeiro. Realmente, a gente pensa em hardware, assim, nessa questão tecnológica. A gente pensa logo no computador, como você falou, no smartphone. Mas se a gente for sair dessa área, vai ter uma chave de fenda, tem o controle, tem aquela pistola de cola quente que a gente utiliza para fazer os nossos trabalhos, o piloto, então, qualquer ferramenta que vai possibilitar aí o funcionamento de alguma coisa. Mas pensando aí na parte de tecnologia, não é, Tiago? Exatamente. Então, assim, um termo que a professora Carla usou há pouco, a questão do letramento digital, né? A gente não ser apenas o usuário da tecnologia, mas a gente também ter o conhecimento, o porquê daquelas coisas, né? Então, se a gente está no mundo digital, se a gente está na cultura digital, a gente utiliza ferramentas para fazer parte dessa cultura digital, certo? E essas ferramentas que a gente utiliza, ela vai ser estudada por nós aqui em duas formas. A gente vai ver, primeiro, na aula de hoje, a questão física, né? Ou seja, pensando aí num smartphone, num computador, num console de videogame, a gente vai olhar a estrutura física. Que se a gente toca, né? O que a gente está pegando ali. E que tecnologia da informação a gente chama de hardware, tá certo? E dá uma passada aí no próximo para a Carla, para a gente observar o seguinte, né? Então, a gente vai observar que o hardware, ele é essa parte física e existe o que a gente está chamando na aula de hoje de uma arquitetura básica de um computador. E lembrando, mais uma vez, quando eu estou falando de computador, eu estou falando aí nesse computador, que está aparecendo para você, mas eu também vou estar falando, por exemplo, de um smartphone, de um console de videogame... De um notebook, de um tablet. De um tablet. Então, todos eles, de certa forma, têm esses equipamentos básicos aí na parte interna, né? O que a gente conhece como os hardwares internos, né? Aquele primeiro ali, azulzinho, é o que a gente chama de placa-mãe. Daqui a pouco vai ter um desafio para vocês, então presta bem atenção. Presta bem atenção na imagem, essa memória fotográfica é muito importante, né? Exatamente. Para esse desafio que vem. E assim, sem dar o spoiler, mas o nome já diz, a placa-mãe, né? Ou seja, é o equipamento responsável ali para juntar um monte de outros equipamentos, de outros hardware que vão dar o funcionamento para essa máquina aí, tá certo? Aquela segunda ali, que tem aqueles dois ventiladores ali... Mas eu acho que, né? Pensando nessa imagem aí, os ventiladores, eles vão ventilar, vão facilitar esse funcionamento, né? Senão, esquentaria muito, né? Exatamente. Aquele segundo ali é o que a gente conhece como a placa de vídeo. Olha o que o nome já está dizendo, né? A placa de vídeo. O que é que ela vai fazer dentro do computador para que ele funcione legal? Aquele terceiro ali é chamado do processador. Quem no desafio lá ficar com processador... Vai ser interessante. Dá uma caprichada aí, que vamos dizer ali que é o coração do negócio funcionar bem, né? Aquelas duas que estão juntas ali, são as memórias. Só que aquela última ali, aquela verdinha pequenininha, também é memória. Então, vai ser... Tem uma diferença por aí, não tem? Exatamente, né? Ou seja, aquele maiorzinho ali é o que a gente chama de HD, embaixo é SSD, e aquele verdinho ali é o que a gente chama de memória RAM. E a SSD é muito mais rápido, né, Tiago? Isso é que eles vão pesquisar. Passa aí, Carla, para a gente ver também que também existem os hardware externos, né? Ou chamados periféricos, né? Ou seja, estão fora do computador, né? Ou seja, o teclado, o mouse, o monitor, a caixa de som. Então, você percebe que todo esse funcionamento aí de um computador, ele depende desses elementos aí. Exatamente. Exatamente, interno e externo. Vamos dividir assim, não é? Exatamente. E agora, apareceu para eles aí, Carla, o desafio. Diz aí para eles como é que vai ser esse desafio. Ah, o desafio vai ser simples ou não, né? Vamos lá. A gente falou sobre essa cultura digital e o Tiago, falamos também de hardware. E você vai ficar com duas missões. A primeira é que você pode escolher uma dessas aí, placa-mãe, placa de vídeo, processador, tudo que está aí na tela, você pode escolher. Você vai escolher um hardware e vai produzi-lo. Oxe, professora, como assim? Você vai, do seu jeito, produzir esse hardware com algum material que você tem por aí. Pode ser papel, pode ser cartolina, papel cartão, papelão, não sei. Você vai ver junto com o seu tutor qual é o material disponível para você fazer esse trabalho. E vai fazer esse trabalho. Você escolhe aí a placa-mãe. Vai ser legal, viu? Você escolhe a placa-mãe. Exatamente. E desses equipamentos aí, desses hardware que você vai escolher, é interessante que você construa com uma sucata, vamos dizer assim, né, Carla? E tem aquele caderninho ali que você vai, por exemplo, escrever a funcionalidade daquilo ali. Ou seja, qual é a função que ele tem dentro de um computador, dentro do funcionamento geral. Passa aí, Carla, para a gente ver. Mas além disso, tem um detalhe. Além disso, você vai escrever a função, você vai pesquisar, dá aquela googlada. Exatamente. E depois de produzir esse hardware aí, escolhido por você, você vai gravar um vídeo, Tiago. Um vídeo de até um minuto, falando para a gente, falando do seu jeitinho, de qual é a função de uma placa-mãe. Tiago já deu um spoiler. Placa de vídeo, mas você vai dar aquela googlada e vai gravar um vídeo de até um minuto explicando. E vai para onde, Carla? Ah, e vai colocar lá na Unirac. E como é que eles colocam? Ó, dá uma olhadinha na explicação aqui. Você vai gravar, como a professora Carla falou, né? Você vai escolher lá. Até um minuto. Até um minuto. E você vai, como o termo que a gente usa, vai subir lá no drive da Unirac. Da Unirac. Tá certo? A gente vai trazer mais detalhes nas próximas aulas, mas aperreia aí o teu tutor. Me diz aí, professora, como é que eu faço para colocar o vídeo que eu produzi lá para a Tiago e Carla darem uma olhadinha? Lembrando que vocês estarão com o produto, então com o hardware aqui escolhido na mão e faz aquele vídeo. Tiago, e aí? Vamos resumir a aula de hoje para encerrar? Cultura digital, toda aquela comunicação, o seu costume hoje, aquela comunicação, transporte, entretenimento, é a sua vida que está aí dentro dessa cultura digital, não é isso? Exatamente. E como a gente vive nessa cultura digital, a gente precisa de ferramentas que possibilitem a gente se comunicar, a gente participar de várias situações dentro da cultura digital. E essas ferramentas, ela é dividida em duas partes. O hardware que a gente viu na aula de hoje, ou seja, um smartphone, um tablet, um notebook, são equipamentos que possibilitam a gente participar, fazer parte dessa cultura digital. Letrar-se, não é? A gente precisa desse letramento. E tem hardware interno e hardware externo, não é isso? Exatamente. E vamos pegar, por exemplo, na próxima aula, juntar essas duas coisas que a gente falou hoje e vamos estudar os softwares. Tem um spoiler, a gente vai começar brincando na próxima aula, não é? De uma brincadeira bem comum, papel, pedra, tesouro, uma coisa desse tipo, né? Vamos lá. E é isso, Tiago, a gente fica por aqui, tá bom, galera? Eu espero o desafio de vocês. Tchau e até a próxima aula! Tchau, tchau!